Alô, rapaziada de Pernambuco, aqui é o grupo Os Elegres. É isso aí, estamos aqui, e agradecer a galera aí pela recepção maravilhosa de vocês aí. Tamo junto, hein? Beijo no coração de todos, todas. Ah, leleque, leque, 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 leque. Ah, leleque, leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Um passinho, um volante, quero ver o baile todo. A novinha me falou que hoje eu tô facinho, só porque eu falei pra ela que hoje tava sozinho. Essa é a nova dos leleques, eu mando tipo assim. Taradinho, 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 taradinho.